Aqui porque olha, quem mora em algumas ruas do bairro Cidade Nova já perdeu as esperanças. Faz muitos anos que a situação é a mesma. Vias sem pavimentação e saneamento básico. Locais de difícil acesso para ambulâncias, caminhão de lixo e outros serviços, nem se fala, não passam. Ou os moradores fazem os serviços ou aguardam. Como é um bairro cheio de morros e ladeiras, a situação complica ainda mais. Acompanhe na reportagem de Daniele Ferreira. Com as chuvas do mês de maio, muitas ruas na capital sergipana estão ficando alagadas. E quando não calçadas, a situação é essa. Os moradores estão enviando os vídeos que mostram a situação. Na rua B, no conjunto Recanto da Jaqueira, no bairro Cidade Nova, a água desce levando tudo. E mesmo com o tempo aberto, os estragos continuam. A chuva forma valas que impedem o tráfego de veículos na via. O Ricardo teve a casa destruída pelas fortes chuvas nos últimos meses. E agora tenta reconstruir. Mas até para trazer o material de construção, os carros não passam pela rua. Moro já aqui, já tem uns cinco anos já. E é desse jeito que vocês estão vendo aqui. A rua, desse jeito, não passa o carro. Se a gente chama o Uber, ninguém vem. Se é o carro da torre que faz a limpeza para tirar o lixo, também não tem como chegar para poder recolher o lixo. E é desse jeito. Chove, eu tenho que sair tarde da noite quando está chovendo, vir com picareta e cavar para poder desviar a água. Porque senão entra dentro da minha casa. Se vocês veem a situação, está precária aqui. Estou com a minha casinha ali que eu estou fazendo. Aquele morro que vocês estão vendo lá, com o plásticozinho meio vermelho ali, eu não estou fazendo. Porque a água descia bastante para lá, porque é água de três ruas que desce de cá. Essa, a de lá e a de cá. E desce tudo aqui. Você já vê como está aí. Como se tivesse passado um trator aqui, mas é desse jeito que vocês estão vendo aí. A situação aqui é desse jeito aí. A gente não pode comprar material, né? Que o caminhão não chega até lá na porta. E a água vai para a sua casa, né? Vai. Aqui chove, aqui é água de três ruas. Então, aí quando chove, aí transborda lá para o lado de lá que é baixo, hein? Aí a gente tem que se levantar para fazer o esgoto. Uma rua praticamente intransitável. Inclusive, bastante movimentada porque tem muitas crianças, muitas famílias morando aqui. Quando a água passa, a força é tão grande que os canos ficam descobertos. Agora, quando a gente caminha um pouco mais, a gente percebe que desse outro lado a gente tem condomínios. Então, toda a infraestrutura foi feita do lado de lá. Mas esse lado aqui, no bairro Cidade Nova, foi esquecido. A situação se repete no conjunto Moema Meire 2, também no bairro Cidade Nova. A água da chuva desce formando buracos nas ruas e tornando o trânsito inviável. Nessas imagens enviadas por uma telespectadora, o volume pluvial ultrapassa a altura das calçadas e a água se mistura com material de fossas e lama. As imagens são de uma moradora que acordou na madrugada com medo de ter a casa invadida pela água. Vendo essa reforma da Euclides, os carros vêm transitando por aqui. Só que o certo é para transitar por lá e eles vêm por aqui. Aí a rua já não é muito boa. E acabou de esbagaçar tudinho, está buraco. Aí quando chove, molha, fica aquela lama lá. Dessa última chuva que deu, faltou um dedo para entrar na minha casa. A gente chama a Imorbe, os donos daqui, todo mundo aparece e fala, mas não resolve nada. E a gente fica assim, sem resposta e esperando alguma coisa, né? Segundo os moradores do conjunto, a situação se agravou quando motoristas começaram a utilizar a rua São Francisco como rota opcional para fugir do trânsito engarrafado da avenida Euclides Figueiredo. Com tanta lama, esse homem não consegue colocar o carro na garagem. O desvio da Euclides Figueiredo, obra inacabada que começa e infelizmente não tem fim. E a gente sofre com isso, porque todo o tráfego de veículo é por aqui. Então, caminhão, carros pesados, a gente que mora ali mesmo não consegue botar o carro na garagem. Então, a gente pede uma providência. Pede que o prefeito possa vir aqui e ver a situação realmente dos moradores, né? De cada um que está aqui pedindo. Olha, se os motoristas que utilizavam a Euclides Figueiredo já perceberam esse local aí como via de acesso, está na hora da prefeitura também perceber essa localidade aí e iniciar a pavimentação. Porque os moradores não aguentam mais viver nessas situações, nessas qualidades, né? Porque qualidade não existe. Qualidade aí não tem. De qualidade aí só tem o povo, que é um povo guerreiro, é um povo que tem esperança, é um povo que bota a mão no arado, mas aí fica a espera também, né? Da prefeitura. Porque é obrigação da prefeitura fazer essa pavimentação, trazer saneamento básico para esses moradores que vivem assim e nunca tiveram, nunca conheceram nessa localidade uma situação melhor. Porque parece que a situação só piora. A cada chuva que vem, a cada inverno que vem, a situação complica, eles não sabem o que fazer. É capaz até de perderem casas durante uma chuva, porque a terra acaba deslizando, entra nas casas. É complicado. Infelizmente, eles vivem assim, reclamam há bastante tempo, vão reclamar mais um pouco e a gente também. Enquanto essa situação não for resolvida, então a gente reclama e reclama mesmo. Tem outra bronca? Tem bronca. A gente continua com a...